Opa, fala meus cozeiros e meus cozeiras, tudo bem com vocês? Estou muito bem, olha só que horas são, são mais de meia noite e ainda estou aqui gravando pra vocês, então por favor me ajudem, se você não é inscrito se inscreve aqui embaixo, deixa seu like pra mim, coloca um comentário que eu vou ficar muito feliz de te responder, principalmente se vocês quiserem mandar receitas que vocês queiram aprender, se quiserem mandar ideias, por favor me mandem aqui embaixo que com certeza eu estarei trazendo pro canal. E é isso, hoje sem muita demora porque essa receita é muito simples, muito fácil, muito rápida, bom, hoje a gente vai fazer um gaspate muito incrível, eu não vou explicar cada ingrediente hoje, já vou colocando, já vou falando, mas pra vocês não se perderem vai estar tudo na descrição, todos os ingredientes, tá bom? Então é isso, bora pra receita, falou, é nóis e fui! Bom pessoal, vamos começar fazendo o que? Pra gente liberar um pouquinho de espaço, a gente vai colocar o azeite e o vinagre de maçã aqui do ladinho, a gente vai colocar aqui no nosso liquidificador todo o nosso pepino, aqui eu tenho uma misturinha de tomate com um pouquinho de salsinha e cebola, tá? Tudo picado em cubinhos, vamos picar daqui a pouco esse pedacinho aqui e misturar aqui pra gente colocar por cima do nosso gaspate. O restante dos pepinos já estão aqui, a gente vai colocar aqui ó, um quarto de pimentão vermelho, vamos colocar também uma cabeça de alho, tá? Prontinho ó, um dentinho de alho, colocou aqui dentro, aqui eu tenho torradas que eu fiz com pãozinho, o ideal é fazer com pão italiano, tá pessoal? Então aqui tá a mistura, que daqui a pouco a gente vai ficar esse, colocar aqui dentro, o nosso pão, aqui tem sal, vinagre e azeite. Normalmente se usa o vinagre de vinho tinto, eu não gosto, eu já não gosto muito de vinagre, muito menos o de vinho tinto que é mais forte, então eu vou estar utilizando de maçã, tá bom? Mas coloquem o que vocês gostarem. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai abrir todos os nossos tomates e tirar o miolo, que é aqui o nosso suco do tomate, né, com as sementes. E vamos deixar somente a polpinha em volta, bem assim ó, bem assim, tirou tudo. Vocês também vão tirar ó, essa partinha verde aqui ó, onde ficava o caulezinho do tomate e vão cortar ao meio. Cortou ao meio, sem nada, jogou aqui dentro. Vou fazer isso com todos os meus tomates, tá? Eu tenho aqui 7 tomates, mas porque eles estavam pequenininhos. Se o de vocês for grande, pode usar 5 tomates, que é o suficiente. Vou fazer isso aqui e já volto com vocês. E bom, galerinha, tudo aqui no nosso liquidificador. Vou picar rapidinho esse pepino aqui ó, em cubos, tá? Bom, piquei meu pepino, vou colocar aqui ó, dentro da minha misturinha aqui ó, com tomate, cebola e salsa. E a gente vai utilizar isso daqui pra finalizar o nosso gaspate, tá? Mas por enquanto deixa aqui do lado, já está tudo aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai já colocar um pouquinho de sal, ó. A gente vai colocar também ó, duas colheres de sopa de vinagre, da sua escolha, mas no meu caso eu acho melhor o de maçã, porque ele é adocicado, tá gente? Ele dá uma leveza na receita de vocês. E a gente também vai colocar aqui ó, um fiozinho de azeite, ou pode ser meia colher de sopa, tá? Agora a gente vai levar tudo aqui ó, pro meu liquidificador e bater. Uou! Terminamos de bater a nossa sopa aqui, vamos pegar a nossa colher e experimentar se está bom de tempero, como sempre né pessoal? A gente tem que sempre experimentar as coisas. Tiquinho de sal e pra mim vai estar perfeito. E é isso aí, tá prontinha a nossa sopa, é só isso, fácil né pessoal? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui do ladinho o meu prato, bem bonitinho. Então bora comigo, vem ver aqui de pertinho a gente montando esse prato. A gente vai vir aqui ó, com a nossa sopa. Agora ó, pra finalizar com esses daqui, com a nossa mistura. Terminou de colocar os nossos legumes aqui, a gente vai vir com o nosso sal ó, e vai só jogar um tiquinho por cima. Se quiserem, podem jogar um fiozinho de azeite e aqui está a nossa torradinha pra acompanhar. E bom galerinha, é isso né, olha só que fácil, não tem muito o que fazer. E ó, agora a gente joga essas torradinhas aqui ó, e agora vamos experimentar pra falar pra vocês se está bom. Mas é impossível não estar bom né, vocês precisam fazer gente. Tá bom, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.